A Polícia Militar de Meio Ambiente cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis suspeitos na zona rural de Candeias. Segundo a polícia, durante os trabalhos, os militares estiveram em pontos estratégicos, na estrada vicinal que liga Cristais a Campo Belo. De acordo com a polícia, a dificuldade de comunicação é um ponto atrativo para a fuga dos bandidos. Na ação, duas pessoas foram presas e três armas de fogo apreendidas, entre elas uma espingarda. Os presos e o material apreendido foram levados para a delegacia de Campo Belo.